Alô meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, olha que está no ar, vou sair daqui, vou tirar a cadeira, é o nosso sextou com as melhores opções, as melhores dicas para o seu final de semana aqui na cidade maravilhosa, no nosso querido e amado Rio de Janeiro. E hoje temos uma dica sensacional, mas antes, como já é de praxe aqui no nosso sextou, deixe o seu like, divulga o canal do Mosqueira, compartilhe o nosso sextou também, tenha algum amigo, algum familiar, divulgue. Ó, o Mosqueira colocou lá hoje uma opção, uma dica sensacional, uma dica cultural maravilhosa para o final de semana, aproveite, final de semana é final de semana para descansar, né? Depois de cinco dias de trabalho, nada melhor do que no final de semana a gente poder descansar. Então, quando a gente tem uma dica cultural, é melhor ainda, já está tudo mastigado, é só você ir lá e comparecer a essa dica que eu vou dar em instantes, hein? Mas antes, lembro também, eu estou no TikTok, canal do Mosqueira, estou no Facebook com a página do Mosqueira e também na Twitch. Mais tarde, por volta das 9 horas, das 21 horas, tem mais um Mundo da Bola, com muito assunto hoje de futebol, Copa do Mundo Feminina, Campeonato Brasileiro, tem rodada também esse final de semana, notícias do futebol nacional e também europeu, daqui a pouquinho, no nosso querido e amado Mundo da Bola. E hoje também, antes que eu me esqueça, eu também tenho um podcast, que é o nosso querido e amado Mosqueira Cash, que vai ser, vai ter o assunto tratado de hoje, será sobre a Copa do Mundo Feminina 2023. Beleza? Agora sim, vamos ao nosso sexto de hoje. Hoje, lembra você, aqui em cima, estou apontando aqui do lado, tem o nosso pix, é o livepix.gg tracinho canal do Mosqueira. A partir de um real, você já começa a me ajudar com as minhas lives. Tranquilo? Agora sim, vamos com a nossa dica cultural de hoje, vai ser bem rapidinho, é aquela dica certeira pra você curtir o seu final de semana, depois dessa dica maravilhosa que eu vou dar aqui no nosso sexto no canal do Mosqueira. Heitor dos Prazeres é o meu nome, no CCBB. Olha só, hein? Quarta, quinta, sexta, sábado e segunda, de nove horas às vinte e uma horas. E no domingo, de nove horas às vinte horas. Então, hoje, ainda dá, ainda dá tempo, tá? É até às vinte e uma horas, você pode curtir o Heitor dos Prazeres é o meu nome, no CCBB. Amanhã, é de nove da manhã até às vinte e uma horas, aí você pode com mais tranquilidade. Mas se você estiver pelo centro do Rio de Janeiro e já quiser comparecer, é no CCBB, Heitor dos Prazeres é o meu nome. Aí você me pergunta, o que seria isso, Fabrício? É uma exposição retrospectiva sobre o multiartista que vai mostrar as várias facetas de Heitor dos Prazeres na pintura, na música, no carnaval, na moda e na arte. Além de obras de artes originais, serão exibidos instrumentos musicais, roupas e fotografias sobre a vida e a obra do Heitor. Atenção, curadoria é do Pablo León de la Barra, Raquel Barreto e Haroldo Costa. A entrada é zero oitocentos, é franca. Então, você que está aí, agora no centro da cidade, está acompanhando o sexto, dá um pulinho lá. É até às vinte e uma horas, no CCBB. Aí eu vou te dar o endereço aqui agora, que fica na rua 1º de Março, número 66, no centro da cidade. Então, é uma oportunidade sensacional. Se você quiser amanhã, com mais calma, você pode ir também. É das nove horas da manhã até às vinte e uma horas. Mas, deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo, nove horas da manhã até às vinte e uma horas. E no domingão, começa às nove da manhã e vai até às vinte horas. Então, é uma oportunidade sensacional para a gente conhecer ainda mais sobre Heitor dos Prazeres. Como eu falei, vai mostrar várias facetas do Heitor, pintura, música, carnaval, moda e arte. Então, é uma dica para você obter mais conhecimento ainda. Isso que o nosso CCBB está nos proporcionando. E melhor do que isso, é a entrada 0800. Então, ó, mais uma vez, o Heitor dos Prazeres vai ser de quarta, quinta, sexta, sábado, segunda e aos domingos. Quarta, quinta, sexta, sábado e segunda, às nove horas da manhã até às vinte e uma horas. De nove da manhã até às nove da noite. Falando português, claro. E no domingo, de nove da manhã até às oito horas da noite. Heitor dos Prazeres é o meu nome no CCBB. Que fica na rua 1º de Março, número 66. É o Centro Cultural Banco do Brasil. Certo? Com essa dica eu me despeço mais uma vez. Em todos os prazeres é o meu nome no Centro Cultural Banco do Brasil. Certo? Esse foi o nosso sexto de hoje. Antes de eu terminar, dê seu like. Divulgue o canal do Mosqueira. Divulgue o nosso sexto. E também conheça as minhas outras redes sociais. Podcast, o Mosqueira Cash. Facebook, página do Mosqueira. Além disso, na Twitch, canal do Mosqueira. E TikTok, canal do Mosqueira. É só colocar a Mosqueira em qualquer rede social que você me encontra. Certo? Lembrando, daqui a pouquinho eu volto com o nosso Mundo da Bola. E hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo Feminina, futebol europeu e também o futebol brasileiro. Porque neste final de semana temos a volta do nosso Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Muito obrigado. Um excelente final de semana a todos nós. E semana que vem teremos mais um sexto aqui no canal do Mosqueira. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto. Aquele abraço e tamo junto.